Creia que essa madrugada não vai ser uma madrugada Ah, né? Calabasso e Anderais Calabasso Sei, eu já entendi O que Deus procura em mim É adoração Não é adoração Não é E as coisas? Coisas não podem me atrair O que Deus procura em mim O verdadeiro adorador É a sua voz Não é a minha voz São as orações Não são as orações É o seu cantar Não é o meu cantar São as canções Muito menos as canções É o seu falar Não é o meu falar Não é o seu louvor Nem o meu louvor É adoração Deus não procura adoração Eu sei O que Deus procura? Deus procura adorador Deus não procura talentos Deus não procura cantores Sabe o que Deus quer? O que Deus quer achar em nós É adoradores Deus não procura talentos Deus não procura cantores Sabe o que Ele quer? O que Deus quer achar em nós É adoradores Já chegou aquele adorador Que veio adorar o Pai e Espírito em verdade? Oh, aleluia! É a sua voz Não é a minha voz Não é o meu cantar Não é o meu cantar Muito menos as canções Não é o meu falar Não é o meu louvor Deus não procura adoração Deus procura adorador Deus não procura talentos Deus não procura cantores O que Deus quer achar em nós É adoradores Deus não procura talentos, não Deus não procura cantores, não O que Deus quer achar em nós É adoradores Declare conosco o possível ser nessa noite Vamos lá Adoradores Solte a voz pra adorar a Deus nessa noite Diga Adoradores É mais do que vós É unção, é graça Adoradores 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 Pai é espírito E está à procura de verdadeiros adoradores Que o adore em espírito e em verdade Em uma só voz você pode levantar as tuas mãos E declarar o que você é Adoradores Adoradores Que eu sou Adoradores 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 É tudo que eu sou Adoradores Adoradores É tudo que eu sou Adoradores Faça cursos completos de teologia, hebraico-bíblico, preparação para a escola dominicana, Estude a palavra de Deus com mestres capacitados Elienai Cabral Josué Brandão Cláudio Gama Alain Brizotti Benhur Lopes Elias Torralbo Eduardo Reis E muitos outros professores Seja um pregador mais capacitado para pregar o evangelho Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas 49,90 mensais Venha estudar na Academia de Pregadores Venha estudar na Academia de Pregadores A maior escola de teologia online do Brasil Estrela Obrigado.